Música 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 Joshua, es eso que mi me gusta La Mayor Música 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 Eu sou o peão de estância E aprendi desde criança ou perto de ser Meu pai era um gaboncho, que nunca conheceu o luxo Mas viveu mortado em mim Segura, Luísa! E quando alguém perguntava o que mais gostava Os velhos, o que o velho dizia é com vocês É isso, meu velho Segura aqui o Wagner Silva que eu vou voltar já já Eu vou voltar já já